Olá, boa noite. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Foz do Iguaçu, no Paraná. A presidenta Dilma Rousseff participa da sétima edição do prêmio Mulher Empreendedora. A presidenta e outras 23 mulheres serão homenageadas. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento. A presidenta Dilma Rousseff A presidenta Dilma Rousseff A presidenta Dilma Rousseff A seguir, ouviremos as palavras do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. A seguir, ouviremos as palavras do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. A seguir, ouviremos as palavras do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. A mais alta homenagem que essas mulheres empreendedoras podem receber é a sua presença e o seu respeito a essas mulheres que se destacaram nas suas profissões. Eu quero cumprimentar aqui os ministros, a ministra e de uma maneira toda especial a nossa senadora que, quando de passagem por Foz do Iguaçu, também iniciou um processo de valorização das servidoras que certamente serviu de modelo e referência para as políticas públicas que hoje são aplicadas em todo o país. Cumprimentar a todas as mulheres, de uma maneira especial a minha vice-prefeita, em nome de quem eu cumprimento a todos aqui presentes. E dizer que, verdadeiramente, a melhor política pública que pode ser feita no país é o que nós estamos fazendo aqui através de programas e parcerias. Principalmente com a Fê Comércio, onde no ano passado centenas de mulheres tiveram uma profissão e tiveram a sua verdadeira independência, tendo uma oportunidade de mostrar o quão capazes são. Então, eu quero agradecer a todos e cumprimentar de uma maneira toda especial uma servidora municipal nossa que será homenageada com o mérito ambiental, porque teve a oportunidade de assim o fazer e mostrar a diferença. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos e cada vez mais que a mulher ocupe seu lugar no cenário político, empresarial e da vida desse país. Obrigado. Convidamos a seguir, para fazer uso da palavra, o presidente do Sistema Fê Comércio, SESC Senac Paraná, Darcy Piana. Boa noite a todas e a todos. Excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimas ministras que estão aqui conosco. Excelentíssima senadora Gracie Hoffman. Excelentíssimo prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Demais autoridades que estão conosco. Quero em nome da nossa presidente Graziella, da Câmara das Mulheres aqui de Foz do Iguaçu, cumprimentar todas as presidentes de Câmaras de Mulheres do Estado do Paraná. Quero cumprimentar também os nossos deputados federais, André Vargas, Zeca Dirceu, professor Sérgio. E quero cumprimentar também a nossa vice-prefeita de Foz do Iguaçu, Ivone, companheira e parceira do nosso sistema aqui. Eu quero, minha presidente, com a sua permissão de falar de coração. Eu fiz um discurso bonito, mas eu confesso que eu prefiro falar daquilo que o meu coração sente nesse momento. E eu queria dizer, minha presidente, das razões por que é que nós estamos aqui. Vocês já sabem, mas a nossa presidente não. Há sete anos atrás, quando eu assumi a nossa Federação do Paraná, a Federação do Comércio, nós tínhamos 59 sindicatos patronais e duas mulheres como presidente. E eu achei que isso era muito pouco. Mandei fazer uma pesquisa no Estado do Paraná e 38,7%. Elas dizem que é 40, mas eu vou falar o que diz a pesquisa. 38,7% das empresas do comércio, serviço e turismo do Estado do Paraná são geridas por mulheres. Algumas, inclusive, algumas cidades como a Pucarana, por exemplo, 67% são geridas por mulheres. Então, vocês adivinham a minha alegria. E eu comecei por a Pucarana com a primeira. A segunda foi aqui em Foz do Iguaçu. E aí começamos um trabalho para regimentar esse processo. E dei liberdade à Elisabete, que está aqui, a nossa pequena notável, como eu chamo, para ampliar isso e fazer com que em cada cidade que nós tivéssemos sindicatos, a gente tivesse uma Câmara de Mulheres. Fui obrigado a segurar, resistir, não deu para chegar até o total. Ficamos em 20 e este mês de fevereiro nós fizemos a 21ª. Porque nisto está envolvido, meu presidente, 6.700 empresas de mulheres. Se eu tivesse completado o projeto inteiro, talvez nós tivéssemos aqui 17, 18, 19 mil empresas de mulheres envolvidas nisso tudo. Então, seguramos para reestruturar a retaguarda e começar a ampliar isso dentro das nossas possibilidades, o que vamos fazer daqui para frente de novo. E o trabalho, minha presidente, que essas mulheres têm feito, em benefício delas mesmas. Porque a função da nossa Câmara das Mulheres é para preparar a gestão das mulheres, das suas empresas. E tem sido um sucesso absoluto. Nós temos parceiro do SEBRAE, nós temos o nosso SENAC que faz a qualificação da mão de obras. E nós temos programas específicos que fazem com que essas empresas tenham a condição de melhorar a sua capacidade financeira, a sua capacidade estrutural, para contratar mais pessoas, para dar mais oportunidade, para ter mais gente trabalhando conosco, fazendo esse ciclo fantástico que é o comércio. Então, e essas mulheres, minha presidente, foram obstinadas e fizeram isso de uma forma espetacular que o sucesso aí está. Elas têm nos ajudado, presidente, no Pronatec, na busca das pessoas que precisam trabalhar de baixa renda, ou de escola pública, para fazer com que o SENAC pudesse cumprir com a cota que nos coube no Paraná, do ano passado, são 18 mil matrículas. E completamos 18 mil e 900 matrículas do Pronatec no Paraná. Da mesma forma, no SESC, dos seus 33% de recursos que ele tem que gastar em educação básica, também com o programa em parceria com o governo federal, de baixa renda e oriundo de escola pública, também essas mulheres têm ajudado a fazer com que essas pessoas que precisam venham até o SESC, venham até o SENAC, nessas parcerias que temos com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que no final do ano passado, meu prefeito, eu não pude estar aqui, porque eu estava com a senadora Grace, com o ministro Gastão Vieira, entregando 2 mil matrículas na capital no dia seguinte. Então, aqui também, naquele dia, foram entregues 1.400 matrículas. E agora temos um novo programa de mais 1.500. Temos, junto com o SESC no Paraná, 33 mil contraturnos, com português e matemática, junto com as escolas do governo do Estado, fazer com que essas pessoas possam melhorar a sua capacitação, minha presidente, para fazer a matrícula no SENAC para conseguir o emprego. Então, procuramos o nível médio para fazer com que eles, ao terminar o nível médio, tivessem uma capacitação melhor para poder prestar um exame no SENAC e conseguir o emprego. Então, essas mulheres, minha presidente, têm feito um trabalho extraordinário. E não podia ser diferente, porque aquilo que foi planejado com muito carinho, como dedicação. E essas presidentes que aí estão do lado direito, esperando o momento de trazer as pessoas que elas escolheram para receber a homenagem de cada uma das suas regiões, é que eu quero render minha homenagem nessa data especial, que é a data internacional das mulheres. E eu queria aqui pedir muito especial, eu devia ter feito isso no início. Eu queria uma salva de palmas à nossa presidente, que veio aqui, especialmente para estar conosco aqui nessa data. Eu poderia ficar aqui fazendo, minha presidente, alusões a horas seguidas pela qualidade do serviço que essas mulheres têm feito. Mas eu sei que nós temos mais compromisso pela frente. Eu queria, neste ato, agradecer a sua presença especial nesta data. Porque não é sempre que a gente vai ter 20 mulheres das respectivas regiões para receber, três mulheres especiais que foram escolhidas pela federação para receber, entre elas a nossa presidenta da República. Então, essa data é muito especial e eu queria agradecer a todas vocês, porque em função de vocês é que a nossa presidente está aqui. Então, com o carinho que eu sempre tenho com vocês, espero que a gente continue trabalhando da mesma forma como nós estamos trabalhando até agora. E que a gente possa cumprir com a nossa missão, dar aquilo que nós podemos fazer àqueles que mais precisam. Então, eu quero agradecer de coração, em nome da minha diretoria, em nome da fração do comércio, do SESC e do SENAC, a colaboração que vocês têm prestado ao nosso sistema e também em nome daqueles que tiveram oportunidade de ter a qualificação, como vocês que estão tendo na qualificação de gestão, que a gente possa lembrar de que nós estamos cumprindo com a nossa parte. Então, eu quero agradecer de coração a participação de cada uma em especial e, especialmente, a minha ministra da Casa Civil, hoje senadora, que me ajudou a convencer a presidente, especialmente a presidente que veio até aqui em Foz do Iguaçu, e, especialmente, para receber a sua homenagem muito bem merecida, afinal de contas, é a mulher que tem o maior cargo deste país. Então, com o exemplo dela, nós todos podemos fazer a nossa parte. Eu queria, de novo, em nome do nosso sistema e de vocês todas, mais uma salva de palmas e o meu obrigado à minha presidente. Ouviremos agora a saudação da senadora Gleisi Hoffman. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês hoje, partilhando desse momento tão especial, onde nós vamos ter mulheres homenageadas pelo que elas representam na sociedade e também de referência para cada uma de nós. E é muito bom estar com essas mulheres, presidenta, junto com a senhora, porque essas mulheres aqui são muito batalhadoras e sei que enfrentam no dia a dia problemas, desafios, situações difíceis, como a senhora enfrenta na presidência da República para administrar e para liderar esse país. E todas elas, como a senhora, têm muita coragem, determinação e vence obstáculos. Porque não é fácil ser mulher numa sociedade onde a gente tem que romper preconceitos, fazer acontecer, dar conta do trabalho fora de casa e, ainda assim, continuar cuidando dentro da casa, dos filhos, da família. E aposto que essa é a vida comum de todas essas mulheres, mas que ousaram, fizeram. E, como disse o doutor da Cipiana, nos dão o orgulho de responder por uma parcela significativa da economia do Paraná. Parabéns para vocês, fico muito feliz de partilhar esse momento e essa história com as mulheres empreendedoras que vocês são. Queria fazer um agradecimento muito especial ao doutor Darcy pelo convite e também parabenizá-lo pelo trabalho, junto com a Bete, que coordena a Câmara e sei dos desafios que é. Cumprimentar a nossa ministra das Mulheres, que está aqui, a Eleonora, nosso ministro das Comunicações, o Trumas, nossa coordenadora da Câmara aqui de Foz, o nosso prefeito e a nossa vice-prefeita de Foz, que nos recebe. Também quero fazer um cumprimento especial aos nossos deputados que estão aqui, ao Zeca Dirceu, deputado André Vargas, ao Samec, presidente da Itaipu, Margarete, doutor Nelton, o ex-prefeito Paulo MacDonald, todos vieram aqui, junto com a presidenta, também para partilhar esse momento de homenagem com as mulheres. E queria dizer que nós, no governo federal e por orientação da presidenta, sempre nos preocupamos muito do que fazer em políticas para ajudar, para facilitar, para oportunizar que as mulheres possam crescer e possam conquistar mais espaço. Portanto, eu fico muito orgulhosa de participar de um governo que tem um projeto como Minha Casa Minha Vida, em que as mulheres são preferenciais para ter a propriedade do imóvel, de um governo que tem o Pronaf Mulher, que é voltado para as agricultoras, de um governo que tem o Pronatec, como aqui falou o doutor Darcy, que tem a função de capacitar, de melhorar as condições para a mulher desenvolver, de um governo que tem uma preocupação muito grande com a micro e pequena empresa, que tem o microcrédito produtivo orientado, é um governo que tem a preocupação com o simples, e agora eu sei que nós temos que vencer uma barreira grande, que é da substituição tributária, para que as nossas empresas possam prosperar, enfim, que oportuniza as mulheres condições para crescer. E hoje, eu estava comentando com a presidenta, tinha uma matéria, tem uma matéria muito interessante no Jornal Nacional, no Valor, que fala sobre a liderança feminina, e diz o seguinte, o título da matéria é Garotas Mandonas São Líderes Natas. E as duas mulheres que falam da matéria, uma é diretora do Facebook, e a outra é do Clube de Escoteira dos Estados Unidos, dizem que geralmente as mulheres que são líderes, são empreendedoras, empreendedoras, são vistas como mandonas. E ela diz o seguinte, que tem muito preconceito que nós precisamos vencer ainda em relação a isso. E diz, mandona é apenas o começo, à medida que as meninas amadurecem, as palavras podem mudar, mas o significado e impacto continuam os mesmos. As mulheres que se comportam de maneira firme, são chamadas de agressivas, bravas, histéricas e excessivamente ambiciosas. Homens poderosos e bem-sucedidos, geralmente são valorizados, mas quando mulheres alcançam o poder e o sucesso, a reação, tanto de homens quanto das mulheres, geralmente tendem a apreciá-las menos. A grande ironia, diz a matéria, a grande ironia, diz a matéria, é que as mulheres chamadas, que são chamadas de mandonas, são em geral as grandes líderes, e nós precisamos de boas líderes. Está na hora de acabar com o discurso de gênero, que desencoraja as meninas desde pequenas. Então, a próxima vez que vocês ouvirem alguém chamar uma menina de mandona, siga o conselho de Dora O'Donnell, que é apresentadora do canal americano da CBS. Sorria, respire fundo e diga, essa menina não é mandona, ela tem habilidades de liderança executiva. Então, eu penso que aqui todas nós temos habilidade de lideranças executivas. E quero dizer a vocês que numa democracia moderna, pressupõe igualdade entre homens e mulheres, e que mesmo a gente reafirmando o nosso papel, nós somos complementares nessa luta de equilíbrio da sociedade. Acho que a presidenta Dilma é uma referência para nós mulheres, porque ela enfrenta desafios enormes no dia a dia, enfrenta o preconceito político por ser mulher. E a sua postura firme, séria, determinada, nem sempre agrada a todos. Mas eu tenho certeza que é a posição que a gente precisa sempre e para o futuro da política brasileira. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe essa caminhada, que as mulheres continuem dando esse exemplo de determinação, coragem e muito aguerrimento nessa luta para melhorar a nossa sociedade. Um grande abraço. Neste momento, passaremos as nossas homenagens. Eu gostaria de convidar o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, para entregar a homenagem à senhora Iracema Maria Ciruti, destaque na área de responsabilidade ambiental. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia do sétimo prêmio Mulher Empreendedora, realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento é realizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e reconhece mulheres empreendedoras que se destacaram ao longo do ano. Neste momento, convidamos a senadora Gleice Hoffman para entregar a homenagem à senhora Lucélia Lecheta, destaque como primeiro presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e parceira do sistema Fê Comércio, Sesc Senac Paraná. As homenageadas são empreendedoras que se destacaram ao longo do ano nas cidades que tem a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios da Fê Comércio. A Câmara da Mulher Empreendedora tem como objetivo capacitar as empresárias. Convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff, a entregar a homenagem à reitora da Universidade Estadual de Londrina, doutora Nádina Aparecida Moreno, destaque mulher na área de educação. Vamos entrar, então, na lista da frente. Deixa a presidenta e entra na lista das 20. Começa aqui. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia do sétimo prêmio Mulher Empreendedora. A cerimônia é realizada em Foz do Iguaçu, Paraná. O evento é realizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e reconhece mulheres e empreendedoras que se destacaram ao longo do ano. A presidenta Dilma Rousseff também será homenageada hoje. Vamos destacar o brilho da gestão feminina, que a cada dia se amplia e atinge novos patamares graças à determinação feminina. Homenageadas receberão esculturas criadas pelo artista plástico Luiz Gagliastre, o qual é membro da Academia Brasileira de Belas Artes, ocupando a cadeira de número 31. Gagliastre foi homenageado em 2010 em Paris, onde recebeu medalha de ouro, a maior condecoração da Academia Francesa de Artes, Ciências e Letras, em reconhecimento ao seu notável trabalho pela arte brasileira. A obra de arte que escolhemos como símbolo das empreendedoras, que destacamos anualmente, contempla a mulher em posição de vitória, em cima do globo terrestre, que representa o mundo em que ela está inserida. E as pedras são os recursos que a mulher empreendedora tem e precisa para empreender com sucesso. Objetivo, foco, praticidade, determinação e dedicação. Elas de mãos dadas, representando a integração e a força da mulher empreendedora dentro do espírito associativista, um dos grandes objetivos da Câmara. Dando sequência ao nosso evento, passamos agora a entrega das homenagens às 20 empresárias do Paraná que foram escolhidas, baseando-se nos critérios de avaliação, tempo e sucesso do seu empreendimento. Vinculada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios possui 20 câmaras em diferentes municípios paranaenses, buscando incentivar o aprimoramento pessoal e profissional da mulher empresária, propiciando o pleno exercício da atividade empresarial e associativista. Na sua disciplina, para aprender e planejar, na sua vontade de realizar, estão alguns dos segredos que fazem da mulher esta empreendedora admirável, esta liderança empresarial, política e social, que está mudando os parâmetros de desenvolvimento da sociedade. Para a primeira homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Apucarana, Sueli Carmona Dias, para homenagear a empresária Ana Cláudia Flucleal, da empresa Leal Pães e Doces Limitada. Criada nas padarias em que seu pai trabalhava, Ana Cláudia Flucleal começou o seu sonho em 28 de maio de 1999, ao lado de seu marido, quando abririam a panificadora e confeitaria Leal. Em 2011, o negócio foi reinaugurado com uma cozinha moderna, lanchonete, restaurante e um amplo estacionamento. Hoje, a panificadora entrega 20 funcionários. Em 2014, será inaugurada a Leal Pães e Doces. Puse para a foto, por favor. Para entregar a homenagem seguinte, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Campo Mourão, Edilaine Maria de Castro, para homenagear a empresária Joana da Silva de Souza, da empresa Bife Joana Espaço Aluri. Das flores à comida. Foram quase 20 anos dedicados às flores, mas um problema de saúde fez com que a comerciante abandonasse a atividade. Graças aos elogios que recebi ao preparar pratos nas festas da igreja, Joana resolveu abrir o buffet. Joana, e logo no início, passou a servir 350 refeições por dia. Devido ao sucesso, em 2009, foi criado o Espaço Aluri, com capacidade para 550 pessoas. Neste momento, gostaríamos de convidar a presidente da Câmara de Cascavel, Olívia Georgina Lucas, para homenagear a empresária Rejane Mara de la Santa Pachinque, na empresa Loja Pequeno Anjo, Anjo, de la Santa e Cia Limitada. Há 21 anos no mercado, a empresa Pequeno Anjo começou num espaço de 30 metros quadrados. Hoje, a loja possui um espaço de 1.400 metros quadrados e oferece aos clientes enxoval, puericultura, móveis, confecções, calçados e brinquedos. A Pequeno Anjo é referência no segmento infantil e coleciona alguns títulos, como o Prêmio Impar, realizado pelo IGOP e Grupo RIC TV. A empresária Rejane Maria de la Santa Pachinque e sua sócia resolveram expandir os negócios e investiram na área de móveis, decorações e colchões, administrando hoje 51 profissionais. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Cornélio Procópio, Luísa Emico Sigama de Oliveira, para homenagear a empresária Joana Paula Riquena, da empresa Costela Grill. Joana Paula Riquena atua no ramo alimentício há 12 anos, desde que casou com o empresário e sócio, Vilmar Pedroso. Tudo começou no restaurante da família que ficava em Londrina. Atualmente é proprietária de mais dois restaurantes universitários, um no campus de Londrina e outro em Cornélio Procópio. Além do Costela Grill, conceituado restaurante e petiscaria de Cornélio, Joana entrega mais de 50 funcionários, emprega mais de 50 funcionários em seus empreendimentos. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Curitiba, Zilda Amado da Silva, para homenagear a empresária Marília Gonzaga, da empresa Grupo Gonzaga. Marília iniciou sua vida profissional como office girl na Gonzaga, empresa fundada por seu pai, Plínio Gonzaga, isto em 1954. Embora sempre ligada aos negócios da família, seguiu formação acadêmica em outras áreas, mas acabou retornando aos negócios da família. Em mais de duas décadas, Marília participou de momentos decisivos na trajetória da Gonzaga, que sempre buscou diversificar sua atuação, agregando valores e competências, sem deixar de lado a tradição que a posicionou como referência no mercado imobiliário curitibano. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Graziella Picler Catani, para homenagear a empresária Maria Goretti de Azevedo, da empresa MGA Assessoria Imobiliária. Em 1986, Maria Goretti começou a atuar como corretora de imóveis em Foz do Iguaçu. Seu desenvolvimento profissional se confunde com o desenvolvimento do mercado imobiliário da própria cidade, que na época passava por um excelente momento. Em novembro de 1988, tornou-se empresária e abriu sua própria corretora, a MGA Assessoria Imobiliária. Nem a crise que abateu o mercado da construção imobiliária no Brasil conseguiu parar suas conquistas. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Francisco Beltrão, Michele Piscini Gonçalves, para homenagear a empresária Rafaela Beck Beber, da empresa Loja Criança Feliz. Nascida em Concórdia, Santa Catarina, e formada em farmácia, Rafaela Beck Beber resolveu se aventurar como empresária e, em 2008, abriu a loja Criança Feliz em Francisco Beltrão. Após três anos, ampliou seu negócio e inaugurou em sociedade, com a loja Pega Pé Calçados, especializada em crianças e adolescentes. Hoje, a loja Criança Feliz está em fase de ampliação da área física, assim aumentando a variedade de produtos a serem comercializados. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Castro, Vera Lúcia Marcondes de Oliveira, para homenagear a empresária Vilmari de Fátima Simão Miléu, na empresa Rede de Farmácias Serena. Com 16 anos, meu marido de Fátima Simão Miléu já trabalhava em uma farmácia de Castro. Depois de se formar em Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa, começou a atuar como professora. Foi em 1984 que colocou em prática o sonho da família Simão e abriu a farmácia Serena com seu irmão e um primo. Cinco anos depois, a empresa cresceu e precisou de um local maior. Foi quando transferiram para uma sede própria. E após dois anos, já foi possível abrir uma nova farmácia. São 30 anos de dedicação e hoje contando com 42 colaboradores e seios farmacêuticos. A gente vai ter um local de Fátima Simão Miléu. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Irati, Amanda Krikzinski, para homenagear a empresária Rosane Cristina Muchal, da empresa Viveri. A primeira atividade como mulher empreendedora de Rosane Cristina Muchal foi em 1983, quando abriu com sua família a Cristina Confecções. Em 1998, baseada na credibilidade e profissionalismo da primeira loja, nasceu a Cristina Calçados, que logo passou a ser administrada por Rosane e seu marido. Em 2004, surge a Speed Sport, que recebeu diversos prêmios. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Vaiporã, Nadir Maciel. Para homenagear a empresária Maristela Gil, da empresa comercial Ivaiporã Limitada. A comercial Ivaiporã é uma empresa familiar com quatro irmãos sócios proprietários, mas quem está à frente de tudo como presidente do grupo comercial Ivaiporã é a empresária Maristela Gil. Há 23 anos na empresa, Maristela passou do crediário à gerência financeira até ocupar o atual cargo em junho de 2012. Com uma agenda complexa, atende a 27 lojas espalhadas por todo o Estado, que contam com 900 colaboradores. A empresa não para de crescer e vem investindo cada vez mais, gerando empregos e melhorando a economia das cidades em que atua. Neste momento, para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Jacarezinho, Ana Carla Bartolini Molini, para homenagear a empresária Fernanda Rossito, da empresa Baguete de Ouro. A Baguete de Ouro nasceu em 1996, mas foi em 2006 que Fernanda Rossito assumiu a administração da padaria em parceria com a sua irmã. Em 2010, as irmãs Rossito reformaram o empreendimento, modernizando o ambiente sem perder o lado aconchegante. A empresa, que hoje conta com os 15 colaboradores, sempre se destacou por ter produtos de qualidade, novas receitas e clientes satisfeitos. Tanto é que foi citada no Domingão do Faustão pela atriz Grazi Massafera. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Londrina, Iracelis Gonçalves, para homenagear a empresária Gisela Zanuto, da empresa Gisela Zanuto Cosméticos e Perfumaria. O envolvimento de Gisela Zanuto com a área da beleza vem desde a infância. Com oito anos, já auxiliava sua mãe no salão e aos 12 anos precisou assumir o negócio da família. Em 1994, Gisela abriu seu próprio salão de beleza, o Pura Beleza. Em 2010, surgiu a Gisela Zanuto Cosméticos e Perfumaria, loja com produtos variados para o dia a dia, seguindo a tendência do mercado online. E em 2012, foi inaugurada a loja virtual Gisela Store. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Marechal Cândido Rondon, Mita Steinmeier, para homenagear a empresária Ivete Favari-Milman, da empresa Ótica e Relojoaria Talismã. Com dois relógios automáticos, algumas bijuterias no balcão e a mão de obra para a confecção de joias e montagem de relógios, nasceu em 1985 a Ótica e Relojoaria Nilman, comandada por Ivete Favari-Milman e seu marido. Em 1989, o casal abriu mais uma relojoaria, agora no município de Mercedes. Como a distância dificultava depois de dois anos, então, a então Ótica e Relojoaria Talismã chegou a Marechal Cândido Rondon. Hoje, a família Nilman, além da loja física, conta com uma loja virtual, a refinado.com.br. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Maringá, Raquel Almeida Costa, para homenagear a empresária Lúcia Rosa da Silva, da empresa Nobre Cabeleireiros. Incentivada pelas irmãs Lúcia Rosa da Silva, iniciou sua carreira como cabeleireira, ainda muito jovem. Sempre em busca de conhecimento, enfrentou dificuldades para se profissionalizar. Mas hoje, com 30 anos de profissão, é reconhecida por toda a sociedade maringaense. O Salão de Beleza Nobre Cabeleireiros, comandado por Lúcia, conta com uma equipe de 7 a 10 colaboradores. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Medianeira, Jane Zilli Borges da Costa, para homenagear a empresária Liege Maria Prigol, da empresa Relojoaria Iótica Prigol. Depois de casar em 1980, Liege Maria Prigol assumiu com seu marido a Relojoaria Iótica Prigol. Através de ações empreendedoras, a empresa se posicionou no mercado no ramo de joias, relógios, óticas e acessórios. Em 2008, com o falecimento do seu esposo, o empenho precisou ser redobrado à frente do negócio. Hoje, conta com a ajuda dos filhos e 6 colaboradores, buscando sempre alternativas para atender o mercado e satisfazer as necessidades dos clientes. A Relojoaria já recebeu inúmeras vezes o prêmio Top em Excelência pela Assime. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Paranaguá, Maria de Las Mercedes Novo Alamas Gori, para homenagear a empresária Luzimery Pereira Santos, da empresa Bazar Ciarte. O Bazar Ciarte foi fundado em 1987, mas foi em 1989 que Luzimery Pereira Santos se tornou proprietária do empreendimento. O sucesso do negócio se deu graças ao conhecimento em costura, tricô e crochê de Luzimery. O Bazar Ciarte, que surgiu em uma pequena porta, dirigido apenas por um casal, hoje está instalado em uma grande loja no centro da cidade, contando com 15 funcionários. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Ponta Grossa, Luciana Guimarães Valentim, para homenagear a empresária Priscila Martins, da empresa PriBiju. Formada em fisioterapia, Priscila Martins teve que largar a profissão para cuidar de sua avó doente. Foi nesse momento que se aventurou no mundo dos negócios e começou a vender bijuterias para suas amigas. Logo, seu bom gosto alcançou faculdades, escritórios e a clientela cresceu. Há três anos e meio, nasceu a PriBiju, com uma loja anexa a um salão de beleza. Suas peças foram adquirindo identidade e acabou se tornando uma grife, loja referência em Ponta Grossa. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Prudentópolis, Jane Cleusa Gomes da Silva, para homenagear a empresária Carolina Maria Gunha Rec, da empresa Esporte Cia. Carolina Rec começou sua carreira em 1995 na loja Esporte Sanches, como vendedora em janeiro de 2001. Após uma proposta de compra, passou de funcionária à proprietária, transformando a loja na conhecida Esporte Cia. Em 2013, a loja foi reinaugurada em uma sede própria, com um espaço físico mais amplo. A Esporte Cia tem como principal objetivo fornecer produtos esportivos de alta qualidade, garantindo a satisfação dos clientes e conta com o apoio de quatro funcionários. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Toledo, Fabiana Trento de Oliveira Ângelo, para homenagear a empresária Franciele Rezadori de Souza, da empresa Espaço da Beleza Cosméticos. Formada em Biologia, com pós-graduação em Genética, Franciele Rezadori de Souza, largou a profissão para se dedicar inteiramente ao ramo dos cosméticos. Em 2006, a empresária locou um lugar maior para o Espaço da Beleza Cosméticos, fazendo o número de colaboradores crescer e aumentar as vendas. Hoje, depois de muito empenho e dedicação, Franciele conta com duas lojas em Toledo e uma em Cascavel, com um total de 25 funcionários. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Humo Arama, Jane Márcia Bittencourt, para homenagear a empresária Carla Regina Moreira Frasquete, da empresa Roma's Hotel. Em 2005, quando estava de mudança para Cascavel, Carla Regina Moreira Frasquete recebeu uma proposta para comprar o Roma's Hotel. Isto em Humo Arama. Foi com a ajuda dos pais que se tornou empresária. Quando assumiu o hotel, o mobiliário era muito antigo e só tinha 45 leitos. Era uma empresa sem identidade. Após oito anos de trabalho, dispõe de 85 leitos e uma suíte master. Toda a estrutura do hotel foi ampliada e os móveis substituídos. Ao todo, 26 colaboradores trabalham nas instalações. Estão aí as nossas homenageadas, mulheres guerreiras, vencedoras. Parabéns a todas as homenageadas desta noite. Pedimos uma especial salva de palmas a todas estas mulheres empresárias que fazem parte da história do comércio no nosso Estado. Nesta noite, vamos destacar o brilho da gestão feminina que a cada dia se amplia e atinge novos patamares, graças à determinação feminina. Assim, convidamos o presidente do sistema Fê Comércio, Sesc Senac Paraná, da Arcipiana, para homenagear a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, primeira presidenta do país, expoente máximo na política da nação. Aplausos 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 Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos Muito boa noite para todas as minhas queridas amigas e para os queridos amigos também. Eu queria cumprimentar a Nádina Aparecida Moreno e a Iracima Maria Ceruti e a Lucélia Letcheta. Por meio delas, eu cumprimento todas as presidentas das Câmaras da Mulher Empreendedora e todas as homenageadas desta noite. Queria agradecer o convite, cumprimentar o senhor Darcy Piana por essa cerimônia e essa organização fantástica que dá esse suporte e, sobretudo, evidencia a força da mulher paranaense. Queria agradecer o senhor Darcy Piana também pela enorme parceria que nós temos aqui com o Pronatec, para citar uma parceria, senhor Darcy. Cumprimentar a ministra Leonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Cumprimentar o ministro Thomas Trauma, da Comunicação Social. Cumprimentar o senhor Reni Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu, e a primeira-dama Cláudia Pereira. Dirigir um cumprimento especial à ex-ministra-chefe da Casa Civil, a senadora Gleice Hoffmann. Cumprimentar os deputados federais, Zeca de Seu, professor Sérgio de Oliveira, André Vargas. Cumprimentar a vice-prefeita de Foz do Iguaçu, a senhora Ivone Barofaldi. Cumprimentar a presidenta da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná, a senhora Graziella Pickler. Cumprimentar a diretora executiva da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná, a senhora Elisabeth Lobo. Dirigir um cumprimento ao reitor Josué Modesto, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o NILA, meu colega na Unicamp. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os senhoras e os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Eu, primeiro, quero agradecer a homenagem que eu recebo com imenso orgulho, essa homenagem que me foi conferida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná e pelo Sistema Fê Comércio do Paraná. Eu fico muito honrada de estar em companhia de vocês por essas 23 mulheres extraordinárias que expressam algo que nós temos de sempre valorizar, que é a capacidade e o talento da mulher brasileira. Eu sempre digo que esse século, sem sombra de dúvida, é o século das mulheres e que nosso país também tem, por isso, um imenso compromisso com todas as mulheres brasileiras, as mulheres paranaensas. Somos todas nós, sem dúvida, mulheres que surpreendem. Por que as mulheres surpreendem? Porque durante muito tempo acreditaram que nós não poderíamos ou não conseguiríamos e nós, por isso, surpreendemos. À custa de muita luta, nós derrubamos preconceitos seculares. Nós afirmamos e garantimos novos direitos. Nós mudamos legislações obsoletas. Criamos leis como a Lei Maria da Penha, contra uma lei que estabelece punição à violência praticada contra a mulher. Somos hoje a maioria nos bancos escolares e universitários. Conquistamos uma participação no mundo do trabalho, apesar de sabermos que muitas mulheres, companheiras nossas, recebem salário desigual pelo mesmo trabalho praticado por um homem. Isso só nos mostra que sempre teremos de considerar cada conquista apenas um início para uma nova conquista. Nós, hoje, ocupamos posições de destaque em várias empresas, em várias instituições públicas e chegamos a eleger a primeira mulher presidenta da República. Em meu pronunciamento no Dia Internacional da Mulher, eu disse que a mulher era a nova força que movia o Brasil. E essa não é uma palavra retórica ou não é uma fala retórica. A mulher, de fato, é a nova força que move o Brasil. E nós temos vários indícios disso. E eu vou falar do mais próximo. Esse encontro que nós estamos tendo aqui hoje. E as mulheres que hoje estão aqui sendo homenageadas, elas provam isso que eu estou falando, que as mulheres são a nova força que move o Brasil. Eu, assistindo vocês chegarem aqui no palco, receberem a pré-minhação, fico emocionada, tanto pela história de realização, pelo esforço que está expresso nesse prêmio de cada uma de vocês. Sei também que por trás desse prêmio tem o esforço de suas famílias, o suporte das suas famílias. Mas muitas vezes a mulher consegue isso no momento de dificuldade até na sua vida pessoal. E o que fica claro para mim é que tudo isso é feito também com uma imensa alegria de viver. E também eu acho que eu tenho de me referir a um fato. Nenhuma de vocês, bravas, lutadoras e batalhadoras, perdeu a vaidade de se tornar bonita, de vir aqui em cima vestidas com muito bom gosto. Mulheres que mostram que, além de lutadoras, são mulheres que valorizam a sua condição feminina. Eu queria dizer para vocês, porque vocês são mulheres empreendedoras e batalhadoras, que o Brasil passa por um período de transformação muito positivo. Mas vocês sabem nos negócios de vocês que toda conquista que a gente tem é só um começo. E isso acontece também com o Brasil. Sem abdicar um só momento do nosso compromisso com o controle da inflação e a robustez do país, nós desenvolvemos um processo intenso de ascensão social. Quem são os beneficiários dessa ascensão social? Os números mostram que grande parte desses beneficiários são mulheres. Alguns números desse processo são muito importantes. Nós temos uma situação no país de estabilidade hoje. E sabemos que tanto a inflação como a situação fiscal, como as reservas que o país acumulou, hoje dão tranquilidade para nós diante, talvez, desse momento que está agora sendo superado, que foi a mais grave crise econômica desde 1929. Nós sabemos que a esses indicadores econômicos, como é o caso dos nossos 377 bilhões de dólares de reservas, que permitem que nós enfrentemos qualquer flutuação internacional, nós também temos indicadores que mostram o bom resultado desse processo de ascensão social em que muitas mulheres foram beneficiadas. Retiramos da extrema pobreza 36 milhões de pessoas e 42 milhões de pessoas chegaram à classe média. Isso significa, além de uma conquista ética ou moral, significa também que hoje nós temos um mercado consumidor e que demanda serviços muito fortes. Um conjunto de pessoas que hoje passaram a consumir e a ter padrão de consumo que torna a demanda por bens e serviços uma demanda forte, beneficiando assim as pequenas e as microempreendedoras desse país. Nós também geramos uma quantidade significativa de empregos. O número até fevereiro do período do meu governo chegou a 4,8 milhões de novos empregos com carteira assinada. Hoje, saiu o número dos empregos criados em fevereiro. E esse fevereiro de 2014 foi o segundo melhor fevereiro dos últimos 12 anos. Por que é importante a criação de empregos? Primeiro, porque as mulheres foram muito beneficiadas pela criação de empregos. Segundo, e mais uma vez, porque isso fortalece o nosso mercado que demanda serviços. Ao longo dos últimos anos, vocês, empresárias, empreendedoras e gestoras de negócios, têm vivenciado no dia a dia, na vida de cada uma, o dinamismo do comércio e dos serviços no nosso país. E nós, hoje, adotamos um conjunto de medidas para reduzir o custo de produção. Eu destaco várias medidas. Queria me referir à desoneração da Folha para as empresas maiores, para as empresas médias e para as empresas pequenas. Nós também implementamos uma nova legislação de compras do governo, que beneficia as compras públicas, beneficiam as pequenas empresas que hoje têm prioridade no fornecimento ao governo. Com o Pronatec, que nós temos aqui, essa parceria com a Fê Comércio, nós estamos cuidando da melhoria do perfil de formação profissional dos nossos jovens e dos nossos trabalhadores. Com isso, beneficiando as empresas que os empregam. E aí também é importante destacar que esses cursos são cursos de excelência. São cursos de excelência porque são dados, além de ser pelas universidades federais e pelos institutos tecnológicos, são dados pelo Sistema S e justamente por aquelas instituições que são as mais respeitadas pela qualidade. O Senasci e o Senai, por exemplo. Cada empresário aqui presente sabe como é fundamental contar com um trabalhador ou com uma trabalhadora mais bem preparado, mais capacitada para executar suas tarefas. Por isso, eu quero mais uma vez agradecer pela importância que o Pronatec tem em qualquer estado da nossa federação e, sobretudo, aqui no Paraná, quando a gente une a capacitação do trabalhador ou da trabalhadora com um nível de determinação do empreendedorismo. O empreendedorismo tem um papel central no país. Ele cria riqueza, ele cria oportunidade e ele tem esse poder de mover. E de mudar uma pessoa, de uma situação de dificuldade para ser dona do seu próprio negócio e modificar a sua própria vida e de sua família. Nós, e aí eu queria fazer um parênteses para agradecer à ministra Gleici Hoffmann por toda a sua contribuição nessa questão que eu vou falar agora, que é um desafio de modernizar e expandir a infraestrutura logística, a infraestrutura de energia e a infraestrutura urbana do Brasil. Fizemos o PAC, fizemos uma série de programas e também é fundamental reconhecer que na condução desses programas, na licitação do maior campo de petróleo, o campo de Libra, em todas as concessões de aeroportos, em todas as concessões de rodovia. No modelo, na mudança do modelo de portos, houve uma coordenação de uma mulher paranaense, a ex-ministra Gleici Hoffmann. Por que que eu destaco esses investimentos de forma ainda bastante geral? Eu destaco por duas razões. Primeiro, porque eles resultarão numa melhoria da competitividade dos nossos produtos e da nossa economia. Em segundo lugar, porque eles representam mais estímulo à produção e à geração de emprego. Entendo que garantir isso é tarefa do governo, não é achar que vai puxar a qualquer situação, é saber que a tarefa do governo, respeitando o esforço e a determinação de brasileiros e brasileiras, respeitando e sabendo da importância do apoio de suas famílias, criar oportunidades para que esses empreendedores de todo o Brasil possam investir, produzir mais, gerar mais emprego e progredir na vida. Esse é, eu diria, o norte, a direção da minha política do compromisso do meu governo com todas as mulheres e homens batalhadores do Brasil. E eu queria dizer para vocês que o Brasil hoje, ele experimenta uma euforia empreendedora. É essa euforia empreendedora, essa determinação de homens e mulheres de ter seu próprio negócio, que é um dos fatores que explicam porque o Brasil não teve, diante da crise, uma redução do seu nível de emprego. Então, temos de ter clareza que esse sonho da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, que é ter o seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, é algo que modifica toda a economia do país. Para a minha alegria, as mulheres representam hoje 63% do total dos microempreendedores individuais. Aquelas pessoas que não tinham formalização e que hoje podem ter o seu negócio, ter os benefícios da Previdência e pagar o imposto numa só guia. São 3 milhões e 800 mil microestabelecimentos onde a mulher, a autêntica integrante da classe batalhadora do Brasil, suplementa sua renda ou tira o total da sua renda por meio de seu pequeno negócio, que permite que ela concilie a sua atividade doméstica de mãe, de dona de casa e a sua atividade profissional, que até muitas vezes é realizada na própria residência. É importante dizer também que as mulheres são a maioria no universo do simples. As pequenas e microempreendedoras são a maioria no universo do simples. As mulheres respondem hoje por 52% de todos os estabelecimentos catalogados no simples, o que é muito significativo quando a gente lembra que as micro e as pequenas empresas do país são 90% de todas as empresas do Brasil. Então, vejam vocês que presença significativa as mulheres têm no quadro empresarial brasileiro. Queridas amigas e queridos amigos, hoje eu tive acesso a uma pesquisa do SEBRAE. Essa pesquisa do SEBRAE mostra uma coisa fantástica. Mostra que 62% das mulheres se tornaram empresárias quando tiveram a oportunidade de se tornar empresárias. Houve oportunidade nos estudos e nas pesquisas e isso ficou evidenciado. Essa pesquisa demonstra, portanto, a determinação, a força e a insistência da mulher em solucionar seu problema, agarrando com as duas mãos a oportunidade que aparece. E faz com que elas percebam claramente que está diante delas a chance de melhorar a própria vida. Por isso, eu quero dizer para vocês que a minha obrigação como governante do país é descomplicar a vida das mulheres que conquistam posições, mas ainda enfrentam um emaranhado burocrático que muitas vezes inviabiliza o crescimento ou a criação do seu próprio negócio. Eu quero dizer para vocês que eu tenho perfeita consciência disso. A primeira questão é garantir que o simples tenha a maior universalização possível. Vejam vocês que o simples que é a lei das micro e pequenas empresas ainda não é aplicado a todos os setores. Várias áreas ficaram de fora. O que é que eu pedi ao ministro Guilherme Afif Domingos que fizesse? Que levasse ao Congresso uma negociação para progressivamente incluir esses setores que não estão no simples dentro do simples. Um grande varejista uma vez disse o seguinte, disse uma coisa muito simples e de fácil entendimento, que é muito difícil para o conjunto da população ou para muitas camadas da população comprar à vista, mas que quando se compra a prazo tudo fica mais viável. É a mesma coisa, nós vamos ter um horizonte, um prazo e nesse prazo vamos incluir principalmente os setores de serviço que estão fora do simples no simples. Esse fato está sendo agora, está em processo de negociação no Congresso e acho importante que vocês acompanhem através aqui do FEComércio. Outro ponto que eu sei que atrapalha muito, especialmente o pequeno comércio, é a chamada substituição tributária. Substituição tributária que de uma certa maneira foi criada para anular os benefícios do simples para as micro e pequenas empresas, fazendo com que elas muitas vezes paguem mais impostos do que as grandes ou médias empresas. Essa injustiça também nessa negociação que o ministro Fifi lidera está sendo, nós estamos buscando corrigir. A senadora Gleici Hoffman está bem a par do assunto e vai nos ajudar no Congresso Nacional, bem como eu tenho certeza os deputados aqui presentes, a eliminar essa distorção aprovando uma lei complementar. Queridas amigas, eu sei também que abrir um negócio no Brasil é uma verdadeira via sacra. Tem que tirar CNPJ, tem de tirar o NIRI, que é o número de identificação do registro de empresa, tem de fazer inscrição estadual, inscrição municipal, inscrição no corpo de bombeiros, inscrição no meio ambiente, inscrição na vigilância sanitária e inscrição no alvará da prefeitura. Cada uma dessas providências, vamos chamar assim, ou dessas inscrições e desses documentos, tem um número, tem um formulário, primeiro tem um número, depois tem um formulário, tem um local diferente para o CI e depois tem uma taxa. E isso faz com que o tempo médio de regularização de uma empresa demore mais de 150 dias. Agora, para você fechar uma empresa, esqueça, porque é muito difícil, é muito difícil fechar uma empresa ou você tem muita dificuldade para fechar uma empresa. Hoje, existem milhões de CNPJ sem movimento, esperando uma autorização para que a empresa seja fechada. Nós temos o compromisso de acabar com isso, acabar com esse que muita gente fala que é um suplício. Por isso, eu pedi ao ministro das micro e pequenas empresas a chamada Rede Sim. Nós vamos implantar a Rede Sim. O que é a Rede Sim? Ela terá, ela vai construir um número, ela começa por um número único, que é o CNPJ. Aí, nós iremos, estamos construindo esse processo, unificar a inscrição estadual e a inscrição municipal. Nós sabemos que a empresa é uma só e o cidadão é um só. Por que então ele tem de ter tantos números? A gente pode ter um número só. Se já tem um número federal, para que ter outros números? Vamos construir um cadastro único. Quanto às licenças, 90% das atividades que são licenciadas são de baixo risco. Baixo risco ambiental e, portanto, baixo risco também do ponto de vista dos bombeiros e da vigilância sanitária. E não precisariam de inscrição prévia. Seu funcionamento deve ser autorizado na hora com fiscalização posterior. Aqueles que não se enquadram na classificação de baixo risco e há negócios que não se enquadram na classificação de baixo risco, eles serão previamente fiscalizados. Eu cito um exemplo que vocês assistiram, que é o caso daquela boate ou daquele lugar de dança, lá em Santa Maria, onde morreram muitos jovens e nós não podemos deixar que isso se repita. Então, essa é de alto risco, essa é fiscalizada. Uma atividade que não é de alto risco, ela pode ser fiscalizada a posteriori. Com isso, você desembaraça a abertura de negócios. Com essas medidas, nós pretendemos fazer o quê? Baixar o prazo de abertura das empresas para, no máximo, cinco dias. Além disso, eu queria dizer a vocês que nós vamos estabelecer e fazer vigente uma coisa que está na lei, que é o princípio da dupla visita. Como é que é o princípio da dupla visita? Nós vamos assegurar, devido ao fato que a Constituição reconhece que micro, pequena empresa é diferente de média e de grande. A Constituição e leis complementares, melhor dizendo, reconhecem isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Já está na lei que tem o direito à dupla visita. Nós queremos implantar, na prática, o que está na lei, que é o seguinte, a primeira visita é de orientação. A segunda visita, aí sim, ou as visitas subsequentes, aí sim, é importante que a orientação seja cumprida. Mas, na primeira visita, muitas vezes, não tem, não está cumprido o que determina a legislação, até porque a pessoa, muitas vezes, não sabe do que se trata. Porque ela pode não conseguir ter igual uma empresa média e grande, advogado e todo um sistema e uma estrutura que dê suporte. Por isso, nós estamos fazendo, em todo o Brasil, a caravana da simplificação, que é liderada pelo ministro Afifi, para reunir a União, os Estados e os municípios nesse autêntico mutirão para simplificar a vida das pequenas empresas. Nós, mulheres, nesse Brasil que nós estamos vivendo e nesse momento que está por vir, teremos cada vez mais voz, poder e autonomia. assumiremos cada vez mais responsabilidades pelas escolhas que vão moldar as nossas vidas, a vida das nossas famílias, das nossas empresas, do mundo do trabalho e do nosso país. Nós temos diante de nós imensas oportunidades. A ministra Gleice falou aqui que nós damos prioridade para a mulher receber o Bolsa Família, porque a mulher dá prioridade para a família, para as crianças, em qualquer circunstância. Nós damos prioridade para a mulher ter a casa, do Minha Casa Minha Vida, no nome dela, quando ela é responsável pelos filhos. Nós damos prioridade para a mulher, no caso do crédito para pequenas e médias empresas, quando o casal recebe o dinheiro. Cabe a nós, a nós mulheres, acreditar, investir, trabalhar, para que essa sociedade que nós estejamos construindo seja cada vez mais justa, mais equânime. E com isso, nós temos um mundo e uma nova história nesse mundo, uma história que não discrimine a mulher. A Gleice falou aqui uma coisa para nós muito importante. A Gleice disse que a mulher, quando chega numa certa situação, ela é vista como mandona, exigente, etc., etc. A imprensa vivia me perguntando, escuta, presidenta, você é uma mulher muito exigente, e eu sempre completei, sou uma mulher muito exigente, cercada só de homens meigos. Porque, em princípio, os homens são meigos e as mulheres exigentes, principalmente quando elas chegam a ser responsáveis por suas empresas executivas. Quando elas, quando elas chegam a ser presidentas, senadoras, deputadas federais, vereadoras, prefeitas, elas são muito exigentes. Ou seja, elas exigem que as coisas sejam feitas. E aí eu vou contar para vocês uma história. Os nossos companheiros sabem disso. Eu tenho um antigo professor meu, que é meu amigo, até foi professor meu e do nosso reitor, que me dizia que construiu uma das grandes faculdades desse Brasil. E dizia para mim assim, sabe quem é que administra a minha faculdade? Eu falei, não, não sei não. Não tenho acompanhado de perto, então não sei. Ele disse para mim, só mulher. Eu falei, ah é, por quê? Ele falou, não, porque a mulher, quando pega uma coisa, leva até o fim. A mulher, quando quer uma coisa, ela olha o detalhe, ela vai lá, ela mexe daqui, mexe dali e ela resolve o problema. E essa é uma questão que eu sei que nós, nós damos a nossa contribuição. Acho que é muito bom também trabalhar com nossos companheiros homens. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu tenho muito orgulho, no Brasil de hoje, dessa infinita força e extraordinária capacidade que cada uma das mulheres desse país, da mulher mais simples, que está ali lutando para criar seus filhos, a mulher que batalhou e conseguiu ter uma posição de destaque na sua empresa. Para cada uma delas, eu acho que importa a dedicação que elas dão a si mesmas, a sua autovalorização, a sua autoestima, o desenvolvimento de suas famílias e, com isso, o desenvolvimento do nosso país. Eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Hoje, para mim, foi uma demonstração do tamanho da força da mulher paranaense, do tamanho da força da mulher empreendedora. E eu fico feliz porque eu vi, eu vi em cada uma das faces das mulheres que estiveram aqui, estampado em cada uma delas. Alegria da conquista e do sucesso. Muita sorte para cada uma. E parabéns. Aplausos 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 disso para o comércio. Nós também geramos uma quantidade significativa de empregos. O número até fevereiro do período do meu governo chegou a 4,8 milhões de novos empregos com carteira assinada. Hoje, saiu o número dos empregos criados em fevereiro. E esse fevereiro de 2014 foi o segundo melhor fevereiro dos últimos 12 anos. Por que é importante a criação de empregos? Primeiro, porque as mulheres foram muito beneficiadas pela criação de empregos. Segundo e mais uma vez, porque isso fortalece o nosso mercado que demanda serviços. Ao longo dos últimos anos, vocês, empresárias, empreendedoras e gestoras de negócios, têm vivenciado no dia a dia, na vida de cada uma, o dinamismo do comércio e dos serviços no nosso país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.